Sabadão, amanheceu, estamos preparando o café da manhã para a galera, vamos ver quem vai acordando aqui. Olha o salmãozinho aqui, não pode acordar cedo. Amor, feliz de falar que escutaram a gente. Esse é o meu? Time completo para o café da manhã. Está precisando usar de cadeira aqui nesse lugar. Não chega completo não, é o Murilo lá. É verdade, quem está faltando? Murilo, só dorme. O Caio está no terceiro pão já, dieta. Essa casa aqui é muito chique, tem até geladeira que faz gelo. Tudo certo para ir para a praia aqui. Aqui um papo calcinha, estou falando bem dos maridos. Bora, 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 bora. Falei para o coração. Chegamos na praia, Barra do Una. Bora. Vai ajudando a pegar cadeira. Cadeira. Eu vi um que ele fica pequenininho assim. Nossa, o meu ombro falou. Tem que pegar tudo, né? Mas é o colher, o colher é pesado. Está regando, está regando. Estou cansado. Executivo agora, executivo. Acampamento montado. Vamos ver o nível desse beat tênis aqui. Olha, Murilão ressuscitando das cinzas. Quer dar um depoimento? Murilo está se recuperando da dengue. Não consigo falar. Está bem, ainda bem que ele veio. Mulheres, vocês querem ver vocês caminharem até o final da praia. Como o primeiro cardio do dia. Vai, gravidinha. Você tem que botar esse nenê para virar atleta já. Bandeirante. Bandeirante. Porque ela não lança a bola. Entendi. Para a raquete. E a sua irmã ali, como está? Ótimo. 30 iguais. 30 iguais. Bora! Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vem, vem. Nossa. Tem que participar da foto. Cuidado, cuidado. Desce. Desce. Ó, sucuri. Ó o jacaré. É. Estamos aqui no rio. Parece que tem um animal marinho aqui em extinção. Vamos ver aqui como que é. É um peixe caio. Vai. Comecei. Vai, vai. Hora de levantar acampamento. Mas ainda vou aproveitar, né, Murilo? Aproveitamos nada hoje. Acordamos tarde, né, Bia? Acordamos tarde, né, Bia? Que horas são, que horas são? Hora de ir embora. O que vai ter agora, Caio? Agora é piscina, sauna, jacuzzi, churrasco, com alegria. E sorvete. Partiu. Chegamos na nossa mansão. Banheira está sendo preparada. Quem não deu pra gente aproveitar direito, então... É quem sai muito tarde. Muito tarde, né? Sem limites, a gente, hein? A Letícia fazendo trabalho. A Letícia não faz nada em casa, olha lá. Grabo. Não estou entendendo nada. Não faz nada em casa. Nossa, como tem que ir amarelar. Aí vai viajar. Vai viajar que é suíte presidencial. Porque tem jogo. Agora está aí, fazendo um monte de coisa. Oi, Codinho. Estou bem. Hora da piscina agora, o Caio vai mostrar os nados. O Caio nada bem, hein? O Caio nada bem. O Caio nada bem. Olha quem não usa, não faz bem. Vai dar uma salvinha, agora aqui. Oi, a massa! Gente, Gustavo agora vai fazer um encorregado, ó. Bem legal, sem espirar. Eu sou um jurado por lá Pouca água Foi bom Letícia ta chorando Ela não quer que você saiba que você saiba que você saiba quando ele vai pulando Dando risco ao nosso churrasquinho Estamos curtindo a casa Escolhendo o Gustavo Mãe gostou? É de biscox Foi legal Foi legal Gostou? É de biscox 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 Acabou? É de biscox Sorvetinho Aqui ó meu sorvete É Quintinho em homenagem É de biscox Posso falar? É de biscox É de biscox Gostei, gostei Aí está aprovado É de biscox Vai descobrir É de biscox É de biscox